E aí gente, beleza? Aqui é o João, e bom, a gente vai fazer aqui um videozinho rápido de Pokémon Unbound, que é basicamente a Rack Room nova, que provavelmente vai ser uma das melhores. E bom, aqui eu só vou ensinar a rodar o jogo com speed, porque... Quer dizer, rodar com speed todo mundo sabe, o problema é isso. O lag. Dá muito lag. E bom, obrigado ao... acho que é Kaway Players o nome, que ele ensinou a fazer isso. E acho que pouco a gente entendeu direito. Então vou mostrar aqui. Bom, vamos aqui em Options. Ele vai aparecer primeiro... é, na normal aqui, eu acho que essa é a normal. E bom, você tem que apertar, se não me engano, mais duas vezes. Não, é, acho que aqui é a normal então. Que aí você aperta duas vezes até aparecer Sound Effects e Background Music. Bom, primeiro, a única coisa que você tem que fazer é desligar os dois. Colocar pro lado On e Off. Quer dizer, Off e Off. E você vai ver a magia. Ele está rodando bem, até em 8x. Então vocês podem até ver uma batalha aqui. Ah, é, o Professor Log aparece aqui. Eu não posso ir ainda, eu esqueci que tem coisa pra gente fazer aqui. E bom, esse aqui não é uma gravação do primeiro episódio. Então eu não vou nem ligar pro que está escrito aqui, de boa. Então eu vou mostrar a batalha, como fica. E bom, até onde eu entendi isso, não pode deixar isso ligado, quer dizer, desligado. Quando você estiver evoluindo Pokémon. Então lembrem disso. Então a batalha aqui fica de boa. 100% normal. E bom, vocês podem estar estranhando que eu estou com o Beldon aqui e tudo mais, mas... É só um teste. Então, bom. Até o próximo vídeo. Que provavelmente vai ser o primeiro episódio de Pokémon Unbound. Ou um episódio de Pokémon Volt White. E falou.